Obrigado Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pela couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante, o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do sul Obrigado ao homem do campo Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Obrigado ao homem do campo Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante, o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul